Música Estamos de volta pra mais um vídeo de hoje O vídeo de hoje, nós resolvemos sair da vida de pedreiro e vir Fazer um dia na academia, passar um dia Explica Gente, é porque o negócio é fininho, a minha mãe tá... Fazendo reforma lá no apartamento O que é que tá achando que a gente é servente de pedreiro? Só porque a gente pega peso na academia Pega peso na academia, não significa que a gente vai pegar peso na casa dos outros também As pessoas acham que porque a gente treina na academia A gente é mais inteligente, a gente é mais superior, a gente é mais bonito É tudo verdade isso, mas o negócio é o seguinte Tem que ser com moderação, né? É igual bebida alfólica, você vai beber pra morrer? Não, você vai beber pra ficar alegre, entendeu? Então não abusa, gente, porque... né mãe? Presta atenção Não me ligaram, gente, mas isso é a verdade Nós estamos treinando literalmente Vocês vão entender melhor, assiste o vídeo E hoje eu treino de perna, que hoje a gente vai treinar forte Se o Ronaldinho quiser e nós deixar É isso aí Boa, sure, now red my bloody nose Sleepin' you on your tippy toes Creepin' around like no one knows Think you're so crimmin' on my back Só que a cena parece que tá bonita hoje, hein? Parece que tá bonitinha no azeite Tá sentindo bem hoje? Sentir bem no treino de perna é igual? Sentir bem sendo traída Exatamente Eu tentei pra... Tem que ser muito forte pra sentir bem, mãe E você sente bem? Eu sinto bem Sinto bem? Eu me sinto bem sempre que eu te trai Não, nada a ver, irmão É, esse negócio... Vocês entenderam, vocês entenderam Mas você tá sentindo bem? Você fez bonito aí, ó, pelo menos, essa série de aquecimento Não, eu tô me senti... Ah, eu tô me sentindo normal É, não vou um pensamento positivo É, é Bonitinho um azeite, Thalete, só aquecimento ainda Nossa, que delícia, hein? Você tá... Se derrubar é pênalti Nós temos uma novidade aí, né? Não sei não, você tá grávida? Jesus Cristo É, haha Seis meses já, é minha novidade Que agora eu tenho um coach, véi Legal Agora vocês vão ver que não é minha culpa, a cumprimento dela Nossa Hahaha So you're a tough guy, like you really rough guy, just can't get enough guy, just always so tough guy I'm not bad type, make your mama sad 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 type Bora, concentra Minha posição do pé direito tava ruim, não foi? Tava? Deu certo Deu pra ver, não? Não Essa perna que parece que ela ficou assim, ó E eu fiz um agachamento assim, ó Ah, tá Não, eu não entendi, mas tô compreendendo Para a técnica, vamos repetir, vamos lá Ahм... goi 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 vou goi goi do goi 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 Aqui tá pesado, né? Porque é o mesmo peso. E eu também não tô fraca, é a gravidade. É a gravidade. Porque no inverno, a inclinação do planeta faz a gravidade aumentar um pouquinho aqui nos Estados Unidos. Minou! Ele não deu conta nem de mentir. Eu acho que é o horário, cara, treinando tarde. Tá machuca, né? Tá tudo cansado, a mente tá cansada, o corpo tá cansado. Hoje foi vir sem vontade. Tá tranquile? Pelhorou? Abaixou o peso, né? Abaixou o peso, né? Deu pra fazer três repetições de boa, tranquilo, favorável. Bad guy, I'm a bad guy. Eu tô fazendo cinco séries de três repetições com 335 libras, que dá mais ou menos uns meio quilo aí, né? Fazer essa série aqui agora, eu dou uma fisgada nas costas. Aí eu quase bati a bunda no chão ali. Ainda bem que o Atarii tava atrás pra segurar o ônibus. Deu uma fisgada assim, ó. Desci, fisgou, falei, ai papai. Ai pai. Sentei assim, mas eu terminei de levantar. Então, o Atarii tava comentando. Tá fazendo treino de força com a gente, tá fazendo um programa. Nós fizemos um programa só aqui no final de semana. Vacaleou, porque, né? Coach Gomes e Eduardo Rodrigues chamam a gente pra ir na casa dele, vacala a nossa vida toda. Chama pra ir lá, mas não dá comida, né? De graça. A gente tem que ficar, né? Tô zoando, gente. Senão eu tô ficando porque eles acham que a gente tá jogando verde pra colei maduro. Coach Gomes e a gente tá, mas não tem problema. É verdade. Aí atrapalha. E fazer treino de força é perigoso, né? Porque você tá indo além do seu limite com muita carga. Então é perigoso com mais chances pra lesionar. Então tem que tomar cuidado e tem que ser uma coisa contínua. Não pode ter essa pausa, esses erros assim do programa. E a vontade, a mal vontade também não ajuda, né? Tô me dizendo, eu não tô com mal vontade. Eu tô com vontade, só que quando eu tiro a barra, que a barra tá nas minhas costas... O corpo já fala não, né? Tô de solteiro e quer casar, depois que casa quer ficar solteiro. É, né? A Thalita tá desse jeito, eu tô te avisando. Tá solteira e quer casar. Eu acho que eu já tô na outra fase já, não tô querendo nem casar pra não poder ficar solteira. Tá namorando tanto tempo que já tá sentindo que casou e já tá querendo separar, sendo que nem casou ainda. Mas é assim que funciona, é preciso casar pra poder pegar o dinheiro do marido. Nossa! Tô vou ter que esperar você ficar rico primeiro. Mas uma coisa que tá atrapalhando nossos treinos, é a gente tá sendo bem sincero com vocês. Mentira. Esse último mês tá sendo muito confuso pra gente vir pra academia, porque minha mãe inventou da gente ser... Então, aí que minha mãe inventou que a gente tem que ajudar, ela é servente de pedreiro. O pedreiro que fala, né? Aí, nós tamo indo lá, um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Ontem, por exemplo, nem treinou, foi ter que ajudar lá. A gente, mas o que a gente tenta fazer? Na hora de pegar o balde de tinta, a gente pega o balde de tinta assim, entendeu? Como se fosse um sumô. É, ou quando você vai pintar lá em cima, você tenta usar os dois homens. Aí, outro tava pintando, mas eu tava pintando tipo assim, ombro, ombro, entendeu? Vai ficar uma bosta a reforma, mas eu vou tá fazendo meu exercício, mesmo não vindo pra academia. Entendeu? Porque muitas vezes a pessoa vai fazer outro serviço, vamos supor, tá limpando a casa. Limpando pra casa, como se te ativasse treinando, véi. Como é que passa o aspirador no chão? O aspirador? É. Aí, isso aqui é pras costas e ombro, você vai fazer um corpo todo. Meu Deus do céu. Aí, agora, vamos supor, você tá lavando o banheiro, você agacha, mas aí você fez aqui dez repetições. Aí, depois você vai pro outro lado, entendeu? Não faz assim, não. O outro lado vai ser uma bosta, né? Porque você não tá acostumado, mas tá bom. Não, mas você tem que praticar os dois braços. Você faz exercício nos dois braços, faz isso, entendeu? É isso aí, gente. Então, onde você estiver, treine. E outra coisa, se você tá pensando em treinar quando você tá limpando a casa, quando você tá sendo servente de pedreiro, que igual nós estamos sendo, a gente sempre tá pensando em fazer a postura certa. Igual pra pegar a tinta, a gente abaixa com a postura certinha. Entendeu? Não abaixa assim, ó, parecendo que, entendeu? Pra quebrar as colunas. Não, não, a gente faz certinho, pensando no... Exato. Música Você vai começando bater as idades, os anos de vida, e lesionar já é uma coisa que você preocupou mais, entendeu? Porque recuperar já começa a ficar mais demorado, entendeu o que eu quero dizer, Thalita? Quero dizer que você tá ficando velho e não tá querendo sumir. Não, porque eu senti as costas ali, certo? Mas agora eu não tô sentindo nada. Mas eu prefiro parar e fazer outra coisa do que forçar e ver se machucou. Não, não quero ver se vai machucar. Entendeu? Eu prefiro parar porque não compensa lesionar. O primeiro mês que eu lesionei eu fiquei praticamente mais de um ano. Já não tá com essa idade mais de, né, se lesionar. É, o alvo não é nem me insultar em questão da minha idade, porque todo mundo vai chegar lá, né? Você não morrer antes igual você tem essa chance, né? Mas, quando você é mais novo você machuca e recupera, você nem percebe que machucou. Hoje, você nem machuca e já tá sentindo dor. É verdade. Exato. Então nós vamos mudar um pouco o treino aqui. Era pra ser agachamento com sumô. Mas agora nós vamos fazer uma giant set. São três exercícios em um, sem parar, sem descanso. Vai ser extensora, passada alternada, flexora, passada alternada, extensora e repete. Amém? Quantas repeteções? Não sei. Coloca uma carga boa e faz até a falha. Vamos que vamos que o último dia fácil vai ser amanhã. Tô pretendendo não vir na academia. Tô pretendendo não vir na academia. Essa aqui, quando vai chegando aqui, a perna vai afetando doce. A minha perna já tá doce do treino. Com a Dora Rodríguez. Com a Dora Rodríguez. Com a Dora Rodríguez. No final, ela tenta respirar e sentar de novo. E fica. Tá bonito. Bora, filha. Eu não sei até morrer agora. Agora vamos embora, mais um. Vai, filhão. Isso, Zé. Zé Ruela conseguiu. Zé Ruela. Zé Ruela que tá prendendo o cabelo e tá achando que é o macho fêmea. Zé Ruela. Se você curtiu esse vídeo, deixa já. Se você não curtiu. Deixa o vídeo também. Principalmente se você curtiu a Belitio do Ronaldinho. Uma bosta. Ok, vai, vai lá. Não se esqueça, nós temos o nosso canal de podcast. Bela BCV Podcast. Link na descrição. Nós temos o Instagram também. Se você não faz parte do Instagram, o que você tá esperando? Porque tá faltando gente daqui pra lá. Então vai, porque tem só sketch, não sei como fala o nome. Tudo coisa top lá. Então vamos lá. Fazer parte dos dois times. Bela BCV? Bela BCV. Bela BCV. Um beijo pro carrinho junto. Falou, fui. Eu tô por aqui com você já, Thalindo. Já é a segunda vez. Você não me desrespeite. Você não me desrespeite. Você não me desrespeite. Para gente, para. Amor. Tchau, tchau.